Olá, hoje faremos uma visão geral dos elementos que são importantes dentro de um curso ou disciplina dentro da plataforma. Para acessarmos o curso que nós desejamos localizar, faremos como fizemos em aulas anteriores. Vamos clicar sobre a categoria. Dentro da categoria nós podemos ver a lista dos usuários. No caso, eu quero fazer acesso a essa trilha de aprendizado do professor, que é uma disciplina. E dentro da disciplina, no caso o curso, nós temos acesso a estes elementos. Mas que elementos seriam esses? No topo, vocês veem um painel com o título do curso, disciplina, bem como um caminho que foi seguido até nós acessarmos esse curso disciplina. À esquerda, existe um painel de navegação com recursos de navegação, bem como outros painéis, dependendo do seu nível de permissão. Na parte central, nós temos o conteúdo do curso propriamente dito. Aqui, vale a pena citar a sessão inicial, que no momento contém apenas um quadro de avisos. Nessa sessão, devem ser inseridos conteúdos que serão de interesse dos alunos durante o decorrer de todo o curso. E o fórum de avisos será uma ferramenta útil para o professor, para estabelecer uma comunicação com os alunos e com os tutores, bem como para registrar eventos que são importantes para o dia a dia dessa disciplina. A seguir, nós teremos tópicos. Repare que eu tenho tópicos de 1 a 10, mas apenas o tópico 1 possui conteúdo inserido dentro dele. E que conteúdo é esse? Eu inseri três conteúdos diferentes para que seja dada uma noção dos tipos de elementos que podem ser inseridos dentro de um curso. Primeiro, inserir um rótulo. Para que servem rótulos? Para inserir pequenas informações, pequenos pedaços de informação dentro de um tópico que vão ser exibidos na própria página do curso. É útil para pequenas explicações. Abaixo, nós temos um recurso arquivo. Reparem que cada tipo de recurso ou atividade pode ser identificada pelo seu ícone e pelo seu nome. Aqui, foi inserido um recurso do tipo arquivo que pode ser acessado clicando sobre ele. E clicando sobre ele, nós vamos baixar esse arquivo que está disponível aqui. A seguir, nós temos um exemplo de atividade que é a atividade tarefa. Aqui, por exemplo, esse tipo de atividade permite a participação de um aluno que vai enviar, no caso, um arquivo ou imagem ou texto e será corrigido pelos tutores ou professores. Nas próximas aulas, daremos mais detalhes.